Voltamos com o terceiro bloco do programa Fatos e Imagens, agora aqui na TV3. Eu quero daqui cumprimentar a todos os amigos que estão nos honrando com a sua audiência, agora na TV3. E dizer que o programa Fatos e Imagens é um oferecimento de Casa das Máquinas. Casa das Máquinas fica aqui em Vila Isabel, no edifício Neves, próximo à Praça Mãe Preta, onde você encontra overlocks, hats, máquina para corte, peças e aparelho. O telefone é o 2251-4934-8829-1748. Eu falei Casa das Máquinas, onde você encontra assistência técnica. Casa das Máquinas, aqui no bairro de Vila Isabel. Terceiro bloco, vamos para o clube Caça e Pesca, onde aconteceu o evento em comemoração ao Dia dos Bancários. Alex, põe na tela. A tela. A tela. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto